É Natal. Noite mágica. É Natal. As pessoas se abraçam, se cumprimentam, se beijam, trocam presentes, a ceia está na mesa. De repente, uma faísca ilumina meu cérebro. Somem da minha mente rabanadas, perus assados, vinhos, espumantes, não penso em dar e ganhar presentes. É Natal. Verdadeiramente Natal. A mesa farta da ceia se transforma numa humilde manjedoura. Nela, deitado, bracinhos levantados, uma criança. Somente uma criança, cercada pelos pais humildes e animais do campo. O colchão? Um monte de palhas. O menino? Sorri. É Jesus. Jesus. Acaba de chegar ao mundo. Sinto um calor subindo dentro de mim. Meus olhos só veem aquela criança. É Jesus. Sei que somente agora estou vivendo o verdadeiro Natal. Sem propaganda, sem Papai Noel carregado de presentes, sem os votos de boas festas que só acontecem na noite santa. Sem um mundo agressivo, violento, indiferente ao que passa a fome. Sem ligar para quem geme de dor. Sem ouvir lamentações e pedidos de socorro. Natal de uma noite só. Natal. Natal em que se lembre que a noite é daquele menino. Jesus. Aquele que eu vejo agora no presépio da minha mente. Ah, quantos natais já passaram distante desse menino que agora reencontro. Ele veio para salvar o mundo, para morrer por nós, para pregar o caminho, a verdade, a vida. Ele veio para se transformar no ser mais importante que já pisou este planeta. Uma chuva fina cai lá fora. Molha a terra quente de verão. Uma grossa lágrima cai em minha face. Molha meu rosto e minha alma. Uma lágrima de alegria. Por quê? Eu descobri o menino da manjedoura. Jesus. Porque acabo também de descobrir o verdadeiro sentido do Natal.